Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado por mim mesma, na verdade, um vídeo muito especial aqui no canal, que é o tour pela estante! Gente, eu tenho o canal há quase três anos e eu nunca fiz um tour pela estante, um tour pela prateleira, mostrando os meus livros, até porque eu nunca tive um espaço assim, apropriado, pelo menos não do jeito que eu queria, que eu sonhava, de expor meus livros, então eu não queria mostrar antes de estar do jeito que eu queria, que tivesse, sabe? Não que esteja perfeito do jeito que eu sonhei agora, mas já está muito melhor do que eu tinha antes, então eu estou muito feliz com a estrutura da minha prateleira, com os meus livrinhos, do jeito que eles estão, então eu vou fazer um tour pra vocês muito especial, então eu já quero pedir que se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho, dá like nos vídeos, comenta, aproveita pra maratonar outros vídeos e não esquece de me seguir no Instagram, vou deixar aqui embaixo, e vamos pra esse tour super especial, que eu estou assim, muito empolgada, lembrando que nem todos os livros que eu tenho estão aqui, tem alguns que estão emprestados, mas já dá pra vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu tenho, é isso, vamos pro vídeo! Bom, vamos lá com esse tour, que vai acabar sendo um tour pelo quarto também, porque meu quarto não é nada demais, não é grande, engraçado que na câmera ele parece bem grande, mas eu juro que não é, e essa é a visão geral da minha estante, da minha prateleira, a maioria dos meus livros estão aqui, mas, como vocês podem ver, peraí, deixa eu mudar de lugar, spoiler do resto da minha casa, como vocês podem ver, o meu gato tá ali, nós não temos sofá ainda, tá? Aquilo é um colchão, porque a gente se mudou, eu, minha mãe e minha irmã, a gente tá numa casa nova, então é por isso que eu tô gravando esse tour pra vocês, e nós temos esses três andares, tem uma boneca ali, eu juro que não é minha, eu posso explicar, nós temos esses três andares que também estão com os livros e tá um pouco bagunçado, eu não me preocupei de arrumar ou tentar mascarar alguma coisa que eu não sou, geralmente é assim mesmo, mas essas são as minhas estantes, as minhas prateleiras, temos essa e temos essa geral aqui que, ai gente, é linda, né? Sou virginiana, então eu gosto de organizar por cor, inclusive, deixem nos comentários de que maneira vocês arrumam a estante de vocês, se é por autor, se é por gênero, se é por cor, se é por tamanho, tem muitas maneiras de organizar, e eu vou mostrar um por um pra vocês, então vamos lá, vamos começar este tour. Bom, eu vou começar pelo andar de baixo, se tiver um barulhão é porque eu tô do lado da janela, e se a luz estiver ruim é porque eu tô do lado da janela, mas aqui nós temos todos os meus livros do clube de assinatura da Intrínseca, que é o Intrínsecos, então vocês já estão cansados de ver todas essas capas especiais, com capa dura, fitinha, histórias que eu já apresentei, algumas, aqui no canal, e... ai gente, fala sério, claro que eu assino o Intrínsecos pelos livros e tal, é incrível todo mês chegar um livrinho aqui em casa, mas olha essas capas, tipo, dá gosto de ver cada uma de uma cor, enfim, eu acho linda, então nós temos o Palácio de Papel, a última coisa que ele me falou, o Clube do Crime das Quintas-feiras, a Outra Garota Negra, Água Fresca para as Flores, Susan Não Quer Saber do Amor, Nossa Parte da Noite, que é gigantesco, Hamnet, o Enigma do Quarto 622, os Abismos, a história de Shuggy Bane, a estrada com ele, a camareira Ford, e aí vem os meus livros especiais do Sherlock Holmes, ai gente, esse box é tudo, minha mãe me deu de aniversário uns anos atrás, aqui nós temos todos os meus livros da Agatha Christie, que vocês já conhecem, eu quero fazer a coleção dos box, então nós temos A Noite das Bruxas, que eu já li, 100 gramas de centeio, que eu já li, A Casa do Penhasco, que eu já li, M.O.N. já li, Convite para um Homicídio, já li, e daqui pra baixo, vou ler O Natal de Porô, eu já li também, o resto eu vou ler e trazer aqui pro canal pra vocês. Uma Terra Prometida, uma história, que eu deixei eles juntinhos, apesar de que esse é cinza, mas é que eu queria deixar eles juntos. Uma vez na minha vida, A Menina Que Não Sabia Ler, do John Harding, já foi o meu livro preferido da vida. Juntos Para Sempre, do Valsir Carrasco, Árvore dos Anjos, Recortes da Diáspora na Síria, acho que tá até autografado. Tá. A Última Carta de Amor, Essa Gente, do Chico Buarque, Como Era Antes de Você, A Menina Que Fazia Nevar, Baixo de Algum Céu, Eu Sobrevivi ao Holocausto, A Paciente Silenciosa, Um Dia Depois do Outro, Em Busca de Sentido, do Vitor Franklin, foi uma indicação de um professor de filosofia lá no Ensino Médio, Uma Prova do Céu, A Metamorfose, do Franz Kafka, Cães com Feições de Gente, escrito pelo Mair Serqueira, meu tataravô. Olha como esse livro, ele é antigo, e tá em condições, assim, bem difíceis, né? Renascença, que é um livro do Assassin's Creed, Comer e Rezarem a Má, Quando Ela Se Foi, Falta Que Ela Me Faz, Belos Dias da Minha Juventude, Adeus, China, Uma Lição Inesquecível, O Começo do Adeus. Esses dois livros aqui eu ganhei, porque uma biblioteca pública fechou, com Sawyer e David Copperfield, são dois clássicos, não é? A Máquina do Tempo, Indefensável, mais um livro que eu comecei a abandonei, Morto Subitual, a última foi a Clíncia dos Inocentes, O Caso dos Dez Negrinhos, que vocês sabem que hoje ele mudou de nome, achei legal ter um livro que era um título anterior, sabe? Enfim, coleção, né? Eu Sou Malala, Querem Nos Calar, é um livro de poesias, só sobre feminismo negro, eu gravei alguns vídeos, declamando as poesias dele, vocês podem ver na playlist declamando aqui do canal, O Diário de Lena, que fala sobre o Holocausto, Viagem ao Centro da Terra, aqui eu só vi o filme, né? Poser, Festa do Pijama, Galinha Go Girl, Eu Travesti, da Nana Queiroz, ela escreveu junto com a Luisa Marilac, esse livro aqui, Wild Cards, eu acho que alguém me emprestou, eu não lembro quem, Harry Potter, eu comecei minha coleção, eu quero encher essa coleção, com todos os exemplares dessa capa. Esse livro do Rogério Pagnão, O Pior dos Crimes, A História do Assassinato de Isabela Nardone, já tem vídeo no canal, Arquivo Serial Killers, que tem dois em um, Louco ou Cruel, e Made in Brazil, Um Dia Verônica, que trouxe recentemente aqui pro canal, Os Homens que Salvavam Livros, minha avó que me deu, Poliana, ai gente, mais um nacional que eu adoro, apaixonada por palavras da Paula Pimenta, são só crônicas, novo manual de redação da Folha de São Paulo, que eu ganhei num sorteio, está autografado pela Vera Guimarães, Lady Killers, É o Ladrão da Casaca, eu comprei depois que eu assisti a série, do Arsene Lupin, Garotas Sérias, Ai Coralinho, um dos meus livros preferidos da vida, aí do nada a gente tem um livro largado aqui de série, da série da seleção, Uma Mulher no Escuro, está autografado, Alice no País das Maravilhas, Edgar Allan Poe, São Histórias Extraordinárias, Contos de Terror, O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, O Vendedor de Sonhos, do Auguste Curry, gente, eu não sou muito fã do Auguste Curry não, não gosto muito de livros de autoajuda, mais um livro de jornalismo, no caso, Manual de Jornalismo para Rádio, TV e Novas Mídias, Cores na Mídia, Não Conte a Ninguém, do Harlan Cobham, que a capa estragou, fiquei muito triste na mudança, Um Mundo Brilhante, gente, eu acho que ninguém conhece esse livro, Os Cem Melhores Contos do Século Brasileiro, comprei quando eu estava na escola, Extraordinário, muito lindo, já vi o livro, já vi o filme, não sou fã de romance, mas esse é um clássico, e olha essa capa, eu achei maravilhosa, Garentinho Doidô, que são ensaios sobre publicidade e propaganda no Ceará, infelizmente o Gilmar já faleceu, recentemente, O Livro do Amanhã, é muito bom esse livro, nossa, Presos que Menstruam, da Nana Queiroz, tem vídeo no canal, A Lista dos Meus Desejos, O Segredo de Jasper Jones, eu já li, mas se eu te contar que eu não lembro qual é o segredo, Guardiões de Memórias, que molhou na mudança, a capa está meio esquisita, Pastela de Vidro em Águas Profundas, de capa dura, da Editora Intrínseca, O Olho da Rua, da Eliane Brum, que eu acho que eu já li três vezes, mas ainda não gravei vídeo, vou gravar, eu prometo, esse livro é muito importante, O Pé de Jaipur, Jaipur, do Javier Moro, O Labirinto do Fauno, ai gente, ainda não li, é capa dura, é linda, Estação das Onze, esse aqui é tipo, o livro um de uma série, não li ainda, chama Filho da Floresta, A Garota Alemã, Volta ao Mundo em 80 Dias, Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, adora Daniela Arbex, vocês sabem, nós temos os meus livros, da CJ Tudor, Garoto em Chamas, O Que Aconteceu com Amy, e O Homem de Gistro, e vamos subir, aqui nós temos as minhas séries, trilogias, O Homem de Banana, os livros do Drauzio e Varela, inclusive Estação Carandiru, foi o primeiro vídeo, que eu gravei para o canal, nós temos as minhas séries de A Seleção, os meus livros do Rick Jordan, minha coleção de Percy Jackson, que eu fiz questão, de encontrar as capas originais, porque eu não queria, aquela capa horrorosa do filme, mas, olhando agora, eu notei que eu perdi o livro 3, eu tenho 1, 2, 4, 5, 6, eu estou meio que muito triste, porque não está nas minhas coisas, então, se você pegou emprestado, ou roubou de mim, por favor devolve, aqui nós temos os meus mangás, os únicos que eu tenho, na verdade, O Cão Que Guarda as Estrelas, e O Outro Cão Que Guarda as Estrelas, que todo mundo disse que eu vou me desidratar, de tanto chorar, e outro mangá, o Death Note, que era da minha irmã, ela me deu, e eu adoro o anime, mas eu ainda não li o mangá, a gente tem um gibi aqui, aleatoriamente, gente, quando eu era criança, eu tinha uma imensa coleção de gibis, eu doei tudo, mas aí eu comprei esse aqui, porque estava sem nada para fazer, eu queria ler um gibizinho na hora, e nós temos umas cartinhas de português, na prática, que eu ganhei da minha madrinha, é uma amiga dela que faz, esqueci o nome dela, ah, está aqui, amando a pessoa, e é literalmente cartinhas que ajudam no português, achei super fofo, eu deixo aqui, não está completo, tem um espaço aqui na estante, porque falta livros, fica a dica aí para você que está vendo, se quiser me dar livro de presente, mas continuando, temos Dias Perfeitos, do Rafael Montes, que eu comprei recentemente, está autografado, temos Banzeiro Okotó, livro novo, da Eliane Brum, que eu comprei, porque eu vou ter que fazer um, não só porque eu ia querer ler, mas eu vou ter que fazer um trabalho da faculdade, então, ai, que pena, vou ter que comprar logo esse livro, é para a faculdade, sabe como é, Os Mentirosos, que eu ainda não li, está na fila, Kit Toffin, A História do Assassinato dos Pais de Suzane, esse livro é super especial, eu ganhei, de um professor e de um amigo, na Benal do livro de 2019, chama A Morada do Ser, da Marina Colasanti, eu ganhei do professor Robson, professor Robson, se você estiver vendo esse livro, esse vídeo, muito obrigada, temos esse livro do Guardiões da Galáxia, que eu adoro, ah, aqui começam, eu tenho espalhados, eu não organizei por, por número, porque, as cores não eram iguais, e eu não gostei deles juntos, então, coloquei por cor mesmo, mas são, eu também assinei a tag livros, por um momento, mas eu não gostei, eu sou time intrínseco, desculpa, tag, mas esse chama A Única Mulher, olha esse livro da Anne Frank, que está destruído, foi o primeiro livro que eu li na vida, eu emprestei para uma menina na escola, ela destruiu o meu livro, ai, eu nunca esqueço, que ódio, que ódio, eu sei o nome dela até hoje, mas eu não vou mencionar, hoje ela é advogada, vai que ela me processa, mas eu vou comprar aquela edição especial depois, sabe, mais um livro de Jerusalém, da Hannah Arendt, sobre a banalidade do mal, filosofia, sociologia, é um livro difícil, mas eu gostei, o diário de Helga, código bro, quem é fã de Hometi Armada sabe o que é isso, eu adoro, mais um livro da Tag, do Harlan Coben, Apenas Um Olhar, a arte de entrevistar bem da Thaís Oyama, eu tenho a arte de escrever também do Schopenhauer, Diz e Noites de Amor e Guerra, As Aventuras de Sherlock Holmes, Como Fazer Entrevistas, Abuso Sexual, Pornografia, Infância e a Última Fronteira da Violência, é um livro de psicologia, Mais Um Clássico Brasileiro, do Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu li na escola, faz muito tempo, Senhora de Zajá de Alencar, também li na escola, O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, Curiosidade, como vocês podem ver, eu sou time livro físico, mas o 2, o 3 e os outros livros da série, eu li no Kindle, então só tenho o primeiro, depois eu quero comprar os outros para formar a coleção, Prazeres Diários, Uh, esse vem aí, hein, Colin Hoover nunca apareceu no canal, nunca li nada dela, Esse livro aqui dá o que falar no TikTok literário, então eu sou doida pra ler, Todo Dia Mesmo à Noite, A História Não Contada da Boate Kiss, da Daniela Arbex, Mais um livro da Peggy, As Sete Mortes de Evelyn Herdcastle, blá blá blá, Ah, e o Silmarillion, gente, eu adoro o Senhor dos Anéis, Hobbit, adoro o Tolkien, eu achei ele um homem, era um homem genial, mas eu fui ler o Silmarillion, que é tipo a bíblia do Tolkien, Matheus, por favor, não veja essa parte, mas eu achei um saco, me julguem, me chamem de poser, mas assim, a linguagem é difícil, não me prendeu, sei lá, O Bom Sujeito, mais um livro da Eliane Brum, opa, A Vida Que Ninguém Vê, mais um livro da Agatha Christie, Três Ratos Cegos e Outros Contos, mais um livro da Tag, Uma Nova Chance para o Senhor Doubler, Contos Inacabados do Tolkien, esse eu já li, adorei, O Soprador de Vidro, E É Você, Alasca, do John Green, Temos Os Miseráveis, do Victor Hugo, O Iluminado, do Stephen King, O Mundo dos Jornalistas, da Isabel Travancas, A gente tem um clássicos da literatura pequenininhos, que aí tem mais um livro do Sherlock Holmes, que é Estudo em Vermelho, Temos O Alienista, do Machado de Assis, e temos Alice no País das Maravilhas, de novo. Aqui tem O Mágico de Oz, Os Testamentos, da Margaret Atwood, Hiroshima, que é sobre um livro de reportagens sobre a explosão da bomba de Hiroshima, muito triste, Uma Vez Que Eu Comprei, é um quadrinho sobre a Segunda Guerra Mundial, esse livro de poesias, que se chama Paz Igual, escrito pelo Reginaldo Figueiredo, eu gravei um vídeo declamando as poesias desse livro, vou deixar aqui linkado para vocês assistirem, não sei qual que é o lado, Clara dos Anjos, do Lima Barreto, que é no Príncipe, Montanha Russa, da Marta Medeiros, um livro de crônicas sobre os altos e baixos da vida, Quem Mexeu no Meu Queijo, Os Miseráveis, do Vitor Hugo, não sei por que que eu tenho dois, Find Her, da Lisa Gardner, tá em inglês, eu ainda não li, A Pele do Céu, também não li ainda, mais um livro da Paula Pimenta, Princesa Adormecida, esse eu ganhei da minha sogrinha, Will e Will, escrito pelo John Green, o David Levitan, eu adoro esse livro, é um romance gay, é muito bom, mais um livro do John Green, Deixa a Neve Cair, são três autores, e cada um escreve o capítulo seguinte, então é legal, você consegue perceber, as diferentes personalidades de escrita, em cada capítulo, é muito bom, o clássico, A Culpa é das Estrelas, gente, esse livro ficou muito famoso, mas vocês acreditam que eu comprei ele, antes dele ficar famoso, só pela cor da capa, eu vi a cor da capa, eu falei, caraca, essa é a cor mais linda que eu já vi na minha vida, eu vou comprar esse livro, eu comprei ele e adorei, e uma semana depois ele explodiu, o menino do pijama listrado, o que a gente fala, quando fala de Anne Frank, o menino da lista de Schindler, Natal de Poirot, da Agatha Christie, é, vai clavar a Helena, Eles Morrem, Você Mata, ela disse, ele disse da Thalita Rebouças, que é um dos meus livros infantos juvenis preferidos do mundo, tem vídeo no canal, mais um Alice no País das Maravilhas, mais um da Tag Livros, que se chama Uma Escada para o Céu, ainda não li, temos Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro, esse livro novo do John Green, que veio como brinde da Intrínsecos, Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, livro do Gaita Liz e o Voyer, tem vídeo no canal bombástico esse vídeo, esse livro, Códigos de Família, da Zélia Gattai, nós temos o clássico, Pequeno Manual Antirracista, que está autografado, não vou conseguir mostrar para vocês com uma mão, O Dia em Que Minha Vida Mudou, esse livro é gigante, por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa 4, Mais um livro da Tag, que eu ainda não li, mas é um clássico, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que todo mundo só fala desse livro, e eu preciso ler para acompanhar as trendes, porque eu não estou acompanhando, o livro da minha amiga Josi, me acusaram de querer mudar, conheci ela na Bienal de 2019, se tornou uma amiga, e até uma inspiração, o livro 1 da Paula Pimenta, de Fazendo Meu Filme, que eu li um, mas não comprei os outros, porque na época eu não tinha dinheiro, e acabei deixando passar. Gente, vocês vão me perder, se eu não tirar esses daqui, porque é tão difícil de deixar eles assim. Nós temos Um de Nós é o Próximo, que é a continuação de Um de Nós Está Mentindo, Sua Resposta Vale um Bilhão, ou, como vocês devem conhecer pelo filme, Quem Quer Ser Um Milionário, A Sangue Frio, do Truman Capote, um livro reportagem, Dom Casmurro, do Machado de Assis, que eu adoro. E aí, traiu ou não traiu, hein? Deixa nos comentários. Temos Cidades de Papel, do John Green, que eu adoro. Eu tenho dois contos de Aya, que as capas têm cores diferentes, não sei se dá pra ver. Temos O Diário de Bridget Jones, eu também amei do Caco Barcelos. Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, tem vídeo no canal, eu adoro o Lázaro Ramos. Vocês assistiram o vídeo, o filme dele, que tá no cinema agora? Medida Provisória? Assistam, simplesmente assistam. Memórias Póximas de Brás Cubas, do Machado de Assis, de Pré-Escola, Presta de Ser Feliz, do Matheus Rocha, que eu achei esse livro sensacional, super me identifiquei. Mas aí eu fui ver o Matheus Rocha nas redes sociais, mandei mensagem, achei ele babaca, não gostei. Mais um livro da Tag, que se chama A Rede de Alice. Temos um Harry Potter solto aqui, As Velíquias da Morte, eu não sei porque que eu tenho do nada, tipo, o último exemplar de uma capa que eu não faço coleção, mas eu tenho. O Luzes de Setembro, que é um livro de terror, um dos primeiros que eu li, é super excitador. Mais um livro da Tag, que se chama A Seca, A Bibliotecária, que quando eu comprei, eu achei lindo, porque tinham livros na capa, eu era criança. E é um livro hot, eu não sabia. Então quando eu comecei a ler, eu fiquei em choque, tipo, mãe, esse livro tem coisas. Minha mãe, oxe, lê aí. A Revolução dos Bichos, Grace, esse livro a minha avó me deu, é muito lindo. A Cabeça de Santo, da Socorro a Cioli. Gente, eu não li esse livro ainda, a Socorro a Cioli, é uma das minhas grandes inspirações. Escritora cearense, jornalista, já entrevistei ela. O Guaranito, de Alencar, 100 Anos de Solidão, A Escrava Isaura, Os Sertões, Os Ocritos da Cunha, Um de Nós Está Mentindo, que eu já trouxe para o canal, Suicídios, que eu já trouxe para o canal, Jantar Secreto, que eu já trouxe para o canal. Temos Eleanor e Park, que é um clássico romance adolescente, que eu ainda não li, mas eu vou ler. Tartarugas, até lá embaixo, é o único livro do John Green que eu não li ainda, vem aí. O Dia em Que a Selma Sonhou com um Ocap, mais um livro da Tag, que eu não li. Ensaio sobre a Cegueira, temos Depois daquela Viagem, Temos Conjugar Esfácil, que é um livro de espanhol, vocês queriam muito saber falar espanhol. A Viagem de Theo, vou mostrar a capa dele, porque é linda. É versão de bolsa, só tem versão de bolsa, uma pena, mas acho que ele já é gigante demais, se ele não fosse versão de bolsa, ele ia ser gigante. Esse livro é muito bom, gente. Temos esse livro lindo do Neil Gaiman, que veio com um brinde da Intrínsecos Art, Importa, porque sua imaginação pode mudar o mundo. Eu vou fazer um vídeo especial dele no canal, vocês vão ver. Sapiens, que é muito famoso, temos O Dia do Coringa, e temos Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, um dos poucos livros que é baseado em filme, tá? O livro surgiu depois do filme, e... engraçado, eu ainda não li. Bom, gente, é isso. Essa é a visão geral da minha primeira estante, vocês já viram. Mostrei um a um, não sei se eu vou cortar, se o vídeo ficou muito longo. Eu acho estranho, porque a parte de cima é menor do que a de baixo, então nem todos os livros grandes cabem na de cima, então... Por isso que as cores não estão, tipo, branco, 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 amarelo, laranja, não sei o que, e aí rosa, azul embaixo, porque tive que deixar, tipo, amarelo aqui e amarelo aqui, porque o amarelo é grande e não cabia aqui, enfim, não sei se deu pra entender, mas essa é a visão da estante. E aqui nós temos mais alguns, que na verdade são os livros que não couberam lá na outra, eu deixei tudo bagunçado. É, meu amarelo... Temos a saga, a série dos 50 tons de cinza, a casa das orquídeas, mais um livro da Lucinda Riley, o Game of Thrones, é, nós, Crônicas, Gelo e Fogo, é Game of Thrones, né? Mas eu desisti no primeiro. Eu comprei, eu tava lendo o primeiro, pensei, nossa, eu preciso ler o segundo assim que acabar o primeiro, não terminei o primeiro, comprei o segundo, eu não li, mas é isto. Imenso Mar, A Mulher na Janela, As Musas, A Rosa de Starlingrado, Mas a Mãe Pracias Morre, temos o tatuador de Auschwitz, Viúvas da Terra, A Garota que Eu Quero, foi um presente da minha amiga Sarah Borges, eu não esqueço. Náufrago também foi um livro que eu, é, conheci de um autor de Fortaleza, A Menina que Roubava Livros, é, Spotlight, Segredos Revelados, vocês devem conhecer essa história famosa envolvendo jornalismo, O Lado Bom da Vida, que eu adorei o livro de, eu adorei o filme, Runner, que eu mostrei pra vocês nos stories do Instagram, que foram recebidos, O Livro Novo da Daniela Arbex, Arrastados, que eu já gravei vídeo pra vocês, Deixada Pra Trás, o Charlie Donnelly, é um dos meus preferidos, Outsider, do Stephen King, e Mulheres que Correm com os Lobros, da Clarissa, é, esse é o primeiro andar da, estante, amarela. O segundo, aqui temos todos os, as revistinhas que vem com a Intrínsecos, eu queria depois cortar, fazer umas colagens, mas não, não organizei, isso aqui são bagunças, eu tenho esse quadrinho que eu ganhei da tag, de brinde, eu acho lindo, que é, sempre imaginei o paraíso, como uma espécie de biblioteca, ele tem outro lado também, mas eu gosto de usar desse. Enfim, aqui nós temos as minhas HQs, história em quadrinhos, e, minha coleção, não sei se vocês gostam, posso depois mostrar aprofundada, tem internacional e nacional aqui, adoro essa do Dodô, mas não vou mostrar muito, porque é mais, mas, livros, né? E aqui embaixo, nós temos esse dicionário gigante de inglês, temos, esse livro do Zeny Ventura, 1968, O Ano Que Não Terminou, Sobre a Ditadura Militar, Wynn, do Harlan Coben, O Fator Escarpeta, da Patricia Cornell, ela é muito famosa nos Estados Unidos, eu quero muito ler, A Rainha Vermelha, mais um clássico, que é muito famoso no book talk, eu preciso ler para me inteirar, Pequena Abelha, eu já li, A Garota do Lago, eu já li, A Garota Exemplar, eu já li, esse tá lacrado, do Charlie Donnell, Não Confio em Ninguém, vou ler em breve, Os Goonies, Misery, do Stephen King, Ainda Não Li, O Colecionador, do John Fulis, eu já li, Ah, esse livro aqui é um complemento do Extraordinário, que são os preceitos do professor dele, é muito lindo, muito legal, esse livro infantil aqui, da Amalia Simonetti, Pé de Imaginação, que ela foi uma grande parceira, na Bienal de 2019, nós temos a minha trilogia, do Nascida ao Meia Noite, que eu adoro, da CC Hunter, muito bom, eu comecei, essa série da Garotas da Rua Bicom, quando eu era mais nova, mas não terminei, adoro, Querido Diário Otário, eu tenho um e o dois, e mais um livro da Go Girl, porque eu adorava quando eu era criança, e aqui nós temos um cordel muito especial, que é um dicionário cearense, depois eu vou mostrar pra vocês mais sobre cordel, e o meu livro, né gente, que não podia faltar, na minha estande, o meu próprio livro, aquela escritora que não tem o próprio livro, e essa é a visão geral da segunda prateleira, tá meio bagunçada, mas é isso, né gente, eu não ia mascarar, fingir uma coisa que eu não sou, e essas são as minhas prateleiras, as minhas estantes, e este é o fim do tour. E é isso gente, esse foi o tour pela minha estante, eu espero que vocês tenham gostado, eu tô muito feliz com a estrutura da casa nova, com as minhas estantes, com os meus livros, finalmente tá de um jeito mais próximo do que eu sonhei, e agora eu quero saber, se você já leu algum livro que eu mostrei aqui, deixa nos comentários, se tem algum livro que eu mostrei, que eu ainda não gravei vídeo, deixa nos comentários, se você tem alguma indicação de livro, que você não viu aqui na minha estante, que você acha que eu preciso ler, e que você queira que eu traga pro canal, deixa também nos comentários, deixa tudo nos comentários, eu quero ler tudo, é um vídeo muito especial pra mim, e é isso gente, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, e de me seguir no Instagram, vou deixar aqui embaixo, pra você não perder nada, sempre tem conteúdo por lá, inclusive teve tour pela estante lá, logo quando eu me mudei, então quem me segue lá, já viu de antemão, demorei um pouquinho mais pra trazer pro YouTube, então é importante me seguir, tá, não deixem de seguir, e é isso gente, eu vejo vocês na próxima, tchau! 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 tchau!